Minha faca, Kuti, Kuti, está brilhando, Torra, Torra, está sem graça, Rê Rê, Rê Rê, a coruja, Rê Rê, Rê Rê, Rê Rê, a urubu, Marro, Marro, a árvore, Cedro, Oroco Rê, Oroco Rê, Está com pressa, Quhealth, Gua, Hu-F lightning, Huay, Cú Rhode, Cúrги, Cújí, 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 Fazer arar, Adá, Adá Meu corpo, Gwede Gwede, Gwede Esta é pariente, Nadi Nadi, Nadi Olhar, Nodo Nodo, Nodo Soprar, Duru Nudu, Nudu Flachinha, Kawá Kawá, Kawá É gordo, Tuwe Tuwe, Tuwe Mel, Taui Taui, Taui Gustavo, Kowô Tucano, Avú Taui, Avú É moito, Miá Miá Gavião, Yei Ye Yei Yei Vamos, Maí Maí, Maí Otro gavião, Wayo Wayo Cujú Cujú Agora, o nome do homem lá no canajúro, Tokurumao Tê? Tokurumao Tê, Tokurumao Tê. Meu pai, Tê? Tê, Tê. Capaça, Tô? Tô, Tô. Puxar, Cê? Cê, Cê. Debulhar milho, Tique? Tique, Tique. Panelo, Coco? Coco, Coco. O peixe, Coby? Cô, 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 Cô. Fala de nome. Cô, Cô, Cô. Ver, Kerek. Kerek. Sobrancelha, Cotok. Cotok, Cotok. Capivara, Camus. Camus, Camus. Formiga, Teme. Teme, Teme. Tossilha, Tê? Tê, Tê, Tê. Tê, 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 O que é isso?